O recebimento do ofício número 030-2023 da Associação dos Deficientes de Montes Claros a DEMOC, solicitando apoio para a construção de um centro esportivo adaptado na cidade de Montes Claros. Esta presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei número 920-2023 em turno único. Na segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário, sobre a mesa o parecer da redação final do projeto de lei número 3919-2022. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da redação final. Na terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, nós temos os seguintes requerimentos. Requerimento 5.691 de 23. Senhor presidente da comissão de esporte, lazer e juventude, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja formulado o voto de congratulações com o Esporte Clube Mamoré, pela conquista do acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro de Futebol em 2024. Requer ainda que dá ciência à manifestação ao João Batista de Souza, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.000, bairro Ipanema, Patos de Minas, 21 de novembro de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 5.340 de 2023. Presado senhor presidente da comissão de esporte, lazer e juventude. O deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos dos artigos regimentais que seja realizada audiência pública de convidados para entrega de diploma referente ao voto de congratulações com um grupo de estudos aeroespaciais ORBI, criado por alunos do curso de engenharia da aeronáutica da PUC-Minas, pela conquista do terceiro lugar na modalidade prática das Olimpíadas Brasileiras de Satélites do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, que brilhantemente representou a juventude mineira nessa importante Olimpíadas de Conhecimento. Sérgio de novembro de 2023. Deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento à comissão de esporte, lazer e juventude. Que seja realizada audiência de convidados para entrega de votos de congratulações referente ao RQN 4604-2023. Deputado Coronel Henrique. 22 de novembro de 2023. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Coronel Henrique, para que coloque em votação requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência, sob a mesa, requerimento do deputado Oscar Teixeira. Requerimento número 5.673. Deputado que subscreve, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam ministrados cursos às associações esportivas do Norte de Minas, com o objetivo de capacitar seus integrantes quanto aos mecanismos de fomento ao esporte e as suas formas de utilização. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 5.674.2023, de autoria do deputado Oscar Teixeira, que requer seja encaminhada ao secretário de Estado e Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o processo de aquisição de materiais para a prática esportiva nas escolas estaduais e sobre a existência de recursos específicos para esse fim. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Oscar Teixeira. Queridos deputados, é com muita honra que eu gostaria também de fazer um breve comentário, aqui aproveitando a presença do deputado João Júnior, do deputado Coronel Henrique, sobre a nossa audiência pública realizada em Montes Claros, no dia 17, às 9 horas, na CDL de Montes Claros. Deputados, foi um momento muito especial para a nossa comissão. Reunimos esportistas, grandes clubes, associações, entidades que representam o esporte em todo o norte de Minas. Na verdade, esse encontro, ele também provocou esses dois requerimentos de minha autoria, onde a gente conseguiu, nessa audiência, observar a necessidade de organizar as associações, a parte documental, para que possam ter acesso aos recursos, quer seja da renúncia fiscal do Estado, quer seja na destinação de emendas parlamentares. E assim, a gente discutiu e sentiu a carência da sociedade organizada na preparação da documentação. Ainda, diante de tantos recursos que nós temos visto, falar e até a Secretaria de Estado de Educação, colocar na rede estadual de ensino do Estado de Minas, várias transferências de recursos, via Caixa Escolar, via QESI, e a estrutura escolar hoje dispõe de mais recursos. Mas, nós também sentimos que os professores de educação física precisam de investimentos nos instrumentos, no que eles, no material desportivo, para que eles possam desenvolver todas as modalidades esportivas nas escolas. Diante disso, também um requerimento, que é de minha autoria, em que a gente solicitou da Secretaria de Estado de Educação, quais são os recursos que os diretores poderão, através do colegiado escolar, fazer uma escolha justa para a aquisição de bola de handball, de basquetebol, de redes, de todo o material necessário para que eles possam desenvolver outras modalidades, porque a discussão também da audiência foi em torno do desenvolvimento de diversas modalidades dentro das escolas. Ainda foi colocado dentro das fragilidades as questões da transferência, a falta de investimento do município de Montes Claros no esporte, foi muito bem destacada quanto a isso. E também eu salientei do que nós, deputados, aprovamos na nova lei da distribuição do ICMS esportivo, onde nós aprovamos o aumento, nesse ano nós tivemos 22 milhões de reais de recursos, e para 2024 a pretensão, o orçamento prevê 70 milhões de reais. Isso será distribuído de acordo com as ações dos municípios, e a gente quer ver o esporte ser desenvolvido dentro de todos os municípios. Então, a gente discutiu muito, nós ouvimos muitas pessoas da sociedade, dos times, das associações, dos bairros, de todos os municípios do Norte de Minas. Foi, de verdade, um momento muito especial. Diante disso, gostaria de colocar para vocês que irei encaminhar cada um dos deputados dessa comissão, o relatório que já está em minhas mãos, para que vocês tomem ciência de toda a demanda, toda a discussão que aconteceu no dia 17, que foi um sucesso em Montes Claros. Então, coloco, e aqui, neste momento, quero perguntar a cada um de vocês, se querem ainda fazer alguma, apresentar alguma discussão nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem ao coronel Henrique. Rezado, presidente, deputado Oscar Teixeira, deputado João Júnior, parabenizar o presidente pela condução e execução da audiência pública em Montes Claros. Infelizmente, por problemas de agenda, não conseguimos estar presentes, mas tenho certeza que a sua voz foi a nossa voz lá no nosso querido Norte de Minas. Eu gostaria de tecer algumas considerações. Primeiro, agradecer a aprovação desses dois requerimentos, em que eu solicito uma audiência de convidados, para nós entregarmos aqui os votos e congratulações que aprovamos na semana passada, e mais uns votos e congratulações que estão para ser aprovados no plenário. Um RQN, que eu pretendo, deputado João Júnior, representando da nossa querida Uberlândia. Uberlândia é um case de sucesso, deputado Oscar Teixeira, que lá em Uberlândia nós temos uma escola cívico-militar, a Escola Municipal Ilda Leão, lá no bairro do Morumbi. Eu tive a honra, João Júnior, de estar lá, fazendo a indicação, a escolha dessa escola, junto, na época, com o prefeito Odelmo. Hoje nós temos lá militares veteranos, lá, sob o comando do coronel Pina, um coronel veterano da aeronáutica, que desenvolve lá um brilhante trabalho, e que nós teremos um problema lá, João, que você deve saber, que esse desgoverno federal já anunciou que, dia 31 de dezembro, encerra o contrato desses militares veteranos e o programa coordenado pelo governo federal se encerra. Felizmente, o governador Romeu Zema já disse que, nas escolas estaduais, nós temos a garantia da presença do Corpo de Bombeiros. Mas, nas escolas municipais, fica a critério da prefeitura, sabe, João? Então, eu me coloco à disposição de você, do prefeito Odelmo, lá da Secretaria Municipal de Educação, para que busquemos soluções. Eu já sei que o Uberlândia tem buscado soluções para continuar com o modelo das escolas cívico-militares lá em Uberlândia. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer, com relação ao esporte, o deputado Oscar já sabe dessa minha intenção, João, mas eu gostaria de você, como recém-chegado a essa comissão, desde 2019, quando da reforma administrativa, quando o governador Romeu Zema sumiu, ele extinguiu a Secretaria de Esportes. E, naquela reforma administrativa, o governo fez a proposta que a Subsecretaria de Esportes ficasse dentro da CEDESI, porque, em algum momento, no passado, já foi da CEDESI. Só que a CEDESI, ela ficou uma supersecretaria, ela ficou muito inchada. Ela cuida de direitos humanos, de previdência, de trabalho, de assistência social e de esporte. Então, o esporte, que tinha um status de secretaria, ele passou a ser uma subsecretaria, e que o que eu acompanhei, o deputado Oscar acompanhou nesse ano e eu acompanhei nos quatro anteriores, é que o nosso esporte, infelizmente, continua relegado a um segundo plano. E eu tenho uma proposta que tramitou, em 2019, foi acatada aqui na Assembleia, e no momento que foi levado para o então subsecretário de Cultura e Turismo, João, porque a proposta é o seguinte, é a Subsecretaria de Esportes ir para dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. E aí seria cultura, turismo e esporte. Seculte. É até fácil. Você só coloca um E no Temudo. Já existe uma sensibilização de todo o Executivo. Ontem, por uma ocasião de um evento que teve no Sebrae, ontem à noite, eu tive a oportunidade de despachar rapidamente com o vice-governador. E na semana retrasada, o vice-governador, olha que coincidência, o vice-governador e o secretário Leônidas, de Cultura e Turismo, estiveram em Paris, juntos, assinando o convênio da realização do campeonato de mountain bike em Araxá. O esporte completamente integrado ao turismo. E quando eu printei essa foto, eu mandei essa foto tanto para o secretário de Cultura e Turismo quanto para o vice-governador, ele, o secretário Leônidas, tem esse entendimento, está à disposição, ele não quer ferir susceptibilidades com a nossa secretária Elisabeth Jucá, que gosta muito do esporte, tem conduzido da melhor forma possível, mas eu penso que nessa virada do ano é a oportunidade que nós temos de oxigenar. Eu já apresentei um projeto de lei autorizativo, porque isso tem que ser iniciativa do Executivo, essa proposta de mudanças da subsecretaria. E, mais uma vez, deve ser a quinta vez que eu faço essa tentativa, e tenho certeza que os companheiros aqui da Comissão de Esportes também enxergam essa oportunidade de oxigenar o esporte, tirando ele lá do fundo da sedese e trazendo para um local de destaque, junto com a cultura e com o turismo. E, para finalizar, eu sempre também destaco, João, o deputado Oscar vê que eu falo isso aqui muito, e talvez, para o ano que vem, a gente tente buscar um foco aqui da comissão. Eu penso que a comissão, presidente, nós, por gostarmos do esporte, o esporte está... Comissão de Esporte, a gente trata de assunto de esporte, só que aqui também é a Comissão de Assuntos da Juventude. Eu penso que hoje, cada vez mais, e eu vejo isso no dia a dia da mídia, das redes sociais, eu fico imaginando a nossa juventude, qual que é a referência moral que essa juventude tem hoje, quando vê, assiste diariamente, os desmandos desse desgoverno. Nós tivemos, na semana passada, um fato lamentável, em que uma cidadã condenada por associação ao tráfico, conhecida como dama do tráfico, lá no Amazonas, foi recebida por duas vezes, numa agenda oculta, do Ministério da Segurança Pública. Ministério da Justiça e da Segurança Pública, recebeu a dama do tráfico por duas vezes, com assessores diretos do ministro Flávio Dino. E qual não foi a surpresa, quando, numa declaração no dia seguinte, essa cidadã declarou que foi para lá com o nosso dinheiro. Foi para lá com diárias e passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos, em que ela estava convocada e disse até que terá dificuldade de tomar posse numa comissão do Ministério dos Direitos Humanos. O que a nossa juventude terá como referencial quando vê bandidos condenados sendo recebidos, e aí sim, com tapete vermelho, nesse desgoverno vermelho? Eu digo que é um desgoverno de bandidos para bandidos. A nossa juventude precisa ter um contraponto, nós precisamos explorar essas pautas, resgatar os nossos valores e mostrar para a nossa juventude que fazer o bem, que trabalhar corretamente dá resultado. Isso que nós temos que defender, cultuar valores, trazermos pautas importantes que a Casa do Povo de Minas Gerais possa continuar servindo de referência para que Minas Gerais esteja na vanguarda dos nossos valores conservadores, tradicionais de Deus, pátria, família e liberdade. Então, já deixo esse desafio, presidente, para que no próximo ano nós consigamos trazer para aqui pautas da nossa juventude e que aqui sirva de referência para que nós tenhamos Minas Gerais na vanguarda da moral e da ética do Brasil. Muito obrigado, devolvo a palavra. Perfeitamente, Coronel Henrique. Coronel, deputado João Júnior. Pela ordem, presidente. Concedida. Primeiramente, para mim é um prazer enorme, meu presidente Oscar, meu grande amigo Coronel Henrique, estar aqui ao lado de vocês em mais uma sessão da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Meu presidente Oscar, queremos agradecer a você por nos representar tão bem nessa audiência pública, realizada lá no município de Montes Claros, onde, com certeza, você levou a nossa voz, a voz da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para toda aquela grande região e, claro, aproximando cada vez mais a Assembleia da população, que é esse o nosso objetivo. Perdoe por questões de agenda, eu não pude comparecer, mas tenho certeza que nas próximas audiências, tanto sua ou de qualquer outro membro dessa comissão, eu me esforçarei para estar presente. Coronel Henrique, eu realmente conheço o modelo da Escola Cívico-Militar na Uberlândia e sou parceiro para buscar soluções, sou parceiro para buscar alternativas e, principalmente, parceiro para que a gente amplie esse modelo de educação na cidade de Uberlândia. Para quem não sabe, a Escola Iuda Leão hoje é um grande exemplo na questão de, não só na orientação pedagógica, mas, principalmente, na disciplina, nas crianças, os pais estão satisfeitos e é isso que nós precisamos, que os nossos jovens estejam nas escolas e, de forma competente e coerente, estejam lá seguras e também saindo de lá com valores patrióticos e também valores de educação cada vez maiores para que eles consigam se tornar cidadãos de bem. Então, parabéns. Sabe que você tem um parceiro aqui para a gente fazer esse trabalho. Uma outra questão, meus amigos, eu queria deixar aqui muito claro e agora é uma manifestação à nossa Federação Mineira do Esporte. Em Uberlândia, por uma questão jurídica, o Campeonato Amador está suspenso, só que não tem como o Campeonato Amador de Uberlândia não terminar esse ano e começar um outro ano que vem. Então, eu conclamo ao Adriano, esse jovem presidente competente da Federação Mineira de Futebol, que julgue o recurso que está lá, eu não estou entrando no mérito, mas que julgue o recurso que está lá e libere o Campeonato Amador da cidade de Uberlândia, que é um dos maiores e melhores campeonatos amadores do Brasil, para que ele termine o ano premiando os atletas, premiando o grande campeonato que foi e entregando à cidade o campeão do futebol amador da cidade. Não tem como nós virarmos um ano sem essa decisão. Então, eu conclamo aí à Federação Mineira de Futebol para que traga essa decisão e traga essa tranquilidade para que nós consigamos terminar o Campeonato Amador da cidade de Uberlândia. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Parabéns, deputado. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos.